Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais questões. Neste vídeo nós vamos resolver duas questões de geometria plantar. Questões muito boas e muito comuns em todo tipo de concurso. E essa questão aqui que é a primeira que é a sexta, concurso 2017 para administrador hospitalar. Seu Antônio tem uma fazenda retangular, que possui 10 km de largura e 20 km de comprimento. Ele quer doar essa fazenda e irá dividi-la entre seus 200 funcionários, de modo que todos recebam a mesma área. Então, cada um deles deverá receber um desse aqui. Se você souber, pessoal, pausa o vídeo aí, de boa, tenta resolver e deixe aí a sua resposta nos comentários, beleza? Bom, lá, como é que eu acho a área de um retângulo, tá? O terreno dele é uma fazenda, formato retangular, mede 20 de comprimento, né? 20 km por 10 de largura. A área de um retângulo é um lado vezes o outro, beleza? Comprimento vezes a largura. Aqui, ó, a alternativa está em metros, né? Métro quadrado. Agora, eu coloco então para metros, que é mais fácil. Eu sei que, de cabeça, né? Um quilômetro equivale a, isso, mil metros. Então, 10 quilômetros é uma vez mil, né? 10 vezes mil dá 10 mil metros. 20 mil metros. E agora, como é que calcula aqui, ó. Tem aqui logo 20, né? Vai passar para metros. Você vai botar mais três zeros, tá? De quilômetro para metro, tem mais três zeros. 20 mil metros aqui, aí vai ficar 10 mil metros. Por que eu pedi isso? Porque aqui já está em metros, ó. Agora, só multiplicar 20 mil vezes 10 mil. Muito simples, ó. Pega só o 2 e 1. 2 vezes 1, 2. E o zero tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui que está? Métro quadrado. Eita, carro funciona dessa. Essa área aqui, eu vou dividir, né? Pela quantidade de funcionários, que é 200 funcionários. 200 funcionários. Aí vai dar a área para cada um. Beleza? Posso ter simplicado, dois zeros em cima com dois zeros embaixo. Nossa, não é muito grande, não precisa dividir. Aqui, ó. Pega só o 2 e o 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1, tá? E eu efetuei só essa divisão aqui, ó. 2 dividido por 2, deu 1. Agora eu vou devolver os zeros, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, hein? 1 milhão de metros quadrados para cada um. Que aqui é justamente o gabarito, letra. Letra aí, tá? Precisa só para enroçar. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. Beleza? É uma questão 7, que é a questão 2. Concurso aqui, 2 mil e 21 para motorista de veículo pesado, né? Tratou aí esse caminhão, uma coisa nesse sentido aí. Para o trabalho escolar, Júlia precisa calcular a área interna dos cômodos da sua casa. Ela já calculou o quarto dos pais, seu quarto, o banheiro e a sala e a cozinha. Ainda falta lavanderia, que é um retângulo, ó. Sempre cai retângulo. Com medida de 2,5 metros por 1,7 metros. Considerando-se isso, a senhora alternativa que apresenta a área da lavanderia da Júlia, já está em metro, está em metro ok, né? Se é um retângulo, a área é um lado vezes o outro, meu amigo. Então, aqui vai ficar 2,5 vezes 1,7. Já vai dar logo a resposta. 7 vezes 5, 35. Sobe 3, sobe 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Agora faltou 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Não tem mais. Passa o traço e soma. Baixa o 5, está soando aqui, mas está quente. 40 graus, acho. 7 mais 5, 12. Sobe 1, 1. 1 que foi, né? 2 com 2, 4. E agora vírgula. Aqui em cima, depois da vírgula, temos um número. Aqui tem outro, ó. Ficou 2, 2, 2. Então, aqui eu volto 2. Outro, 1, 2. 4,25 no metro quadrado. Gabarito, letra A. De acertei. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Peço por gentileza, né? Se você quiser, né? Siga a gente aí. Boa sorte, bom estudo. Até mais.